Olá, hoje nós estaremos trabalhando sentenças matemáticas da adição, não é? De somar para os primeiros anos iniciantes, tá? Então, aqui, olha, cada corujinha dessa tá com a face de um dado e aí a gente vai contar e, no caso, fazer os registros nas bolinhas. Aqui, como é vídeo, eu já vou demonstrando um a um, que, no caso, o objetivo é para as crianças já irem se acostumando com esse processo de resolver sentenças matemáticas. No caderno, depois, eles podem estar registrando essas sentenças matemáticas, tá ok? Então, é só prestar atenção. Então, vamos lá? Aqui eu tenho quatro mais cinco bolinhas. Vou representar agora em números. Quatro mais cinco é igual a nove. Então, o total de bolinhas das duas corujinhas é nove. Aqui, ó, quatro mais seis, agora representando. Quatro mais seis é igual a dez. Seis bolinhas mais duas bolinhas, representando seis mais dois, é igual a oito. Sempre do outro lado, na frente do sinal de igual, eu tenho o resultado. Cinco mais cinco é igual a dez bolinhas. Representado fica cinco. Ok? O mesmo processo se faz presente nessas sentenças matemáticas aqui, de adição. Então, aqui, na verdade, se vocês observarem, está invertido o número aqui. Justo o exemplo que eles deram, eles inverteram, tá? Então, aqui, eu até gosto de mostrar isso, porque é um sistema de observação que a gente tem, né? Na verdade, aqui é três. Ó, tá vendo, ó? Em vez de dois, é três. Então, aqui, ó, eu dois pertence ao menino, né? E o três, a menina, tá? Mas o resultado, ele vai ser o mesmo, entende? Então, aqui eu tenho, ó, dois mais três é igual a cinco. A ordem das parcelas não vai alterar a soma, tá? Se o três estiver aqui, ou aqui, ó, se fosse três mais dois, cinco. Dois mais três, cinco. Tá bom? Agora, nós vamos aqui. Quatro mais três é igual a sete. Seis mais um é igual a sete. Cinco mais dois é igual a sete. Observando, as diferentes combinações chegam ao mesmo resultado. Vocês podem ver aqui, ó. Quatro mais três é sete. Só que aqui é seis mais um e também dá sete. E aqui é cinco mais dois e também dá sete. Só pra mostrar. Ah, e se eu tivesse colocado aqui, ó, em vez de seis primeiro, eu colocasse um mais seis, sete. Se eu colocasse aqui, ó, dois mais cinco, o dois primeiro e o cinco aqui, resultado, sete. E assim vai, tá? Com todos. Então, a ordem das parcelas, porque cada uma dessas partes aqui eu posso chamar de parcelas, né? Não altera a soma. Por hoje é só, tá? Dúvidas, vai de novo, vai olhando, vai refletindo, que tudo fica muito fácil. Até a nossa próxima aula.